E fala galera das interwebs, arroba Valdezer aqui novamente pra mais um vídeo do canal após um longo time sem fazer vídeos aqui pra esse canal né E hoje eu quero falar de Naruto, um ótimo anime sobre superação Bom, não é segredo pra ninguém aqui que acompanha esse canal que eu gosto sim de Naruto Já fiz até vários conteúdos sobre isso lá no nosso site, já fiz episódio do Indutalko Podcast aqui sobre Naruto Enfim, eu gosto muito de Naruto Então eu queria falar sobre Naruto e a superação, Naruto e a meritocracia Não defini aí no título desse episódio Mas, Naruto né E antes de começar, só um disclaimer Esse conteúdo aqui que eu vou fazer é baseado num texto que foi publicado lá no nosso site Então entra lá e confere outros textos muito massas como esse Bom, não tem como não falar em anime de superação e não vir na sua mente, na mente da gente aí E imediatamente o excelente Naruto Sim, o Narutinho mesmo né O Naruto clássico é um ótimo anime sobre superação Bom, nos dias atuais é difícil encontrar alguém que nunca tenha assistido Naruto né Ou que nunca tenha assistido algum tipo de anime na vida Especialmente os Shonen que são tão populares aqui né Quer dizer, dependendo de onde você mora, do tipo de amigo que você tem Talvez realmente possa ser mais difícil encontrar alguém que já tenha assistido Naruto Ou realmente seja difícil assistir anime Mas pelo menos você já ouviu falar né São exemplos aí de Shonins Dragon Ball, One Piece, Pokémon e o próprio Naruto Então, especialmente se você cresceu aí depois dos anos 90, 2000 Com a popularização das produções focadas no público infantil aqui no Brasil E na popularização no boom da TV aberta Depois da redemocratização Com certeza você já se deparou com algumas dessas obras né E achar alguém que nunca tenha pelo menos ouvido falar disso é bem comum Porém aqui o assunto não é sobre como a cultura pop está intrinsecamente estabelecida no imaginário coletivo Em vez disso, vamos falar de Naruto e como ele retrata de uma maneira muito boa E muito verossímil, isso é, muito parecida com a realidade A questão da superação Ou em outras palavras, como de fato o Naruto clássico, o Narutinho É um excelente anime sobre superação O Naruto pode ser um pouco duro às vezes Talvez você não saiba disso, mas O Naruto também cresceu sem pai e não teve nenhum amigo em nossa aldeia Mesmo assim eu nunca vi ele chorar, ficar zangado ou se dar por vencida Em uma sociedade como a qual a gente vive, capitalista, neoliberal Que preza pela competição e pela individualidade Não é raro a gente ver produções da mídia e da cultura pop no geral Que abordam o tema da superação E talvez, também por isso, essas produções façam tanto sucesso Tenham tanto apelo com o público em geral Se você for ver, a gente tem de tudo, desde filmes clássicos como Rock A Procura da Felicidade Um Sonho Possível E até animes, que são produções mais nichadas Como é o caso de Naruto E esse último, por mais que se passe em um mundo fantasioso Onde tem ninja, chakra, foderzinho Como é clássico do Shonen Ele parece ter uma verossimilhança muito aprofundada com a realidade Nesse tópico da superação Por quê? Bom, pra explicar isso, acho que a gente precisa de pegar só dois personagens O Rock Lee E o próprio protagonista que dá título ao anime Que é, no caso, o Naruto O caso do Rock Lee é bem interessante Baseado no lendário ator e lutador Bruce Lee Tanto que, ó, Lee, Rock Lee, Bruce Lee E se você for ver até o estilo do Rock Lee Ele lembra um pouco, né, o Bruce Lee O Rock Lee é um garoto que, diferente da maioria dos ninjas dessa realidade Especialmente dos que residem na aldeia da Folha Que é onde ele nasce e cresce, né, e passa toda a sua juventude Ele não consegue realizar nenhum ninjutsu ou genjutsu Utilizando apenas a modalidade de taijutsu pra lutar Aí se você não manja de Naruto, você deve tá boiando, né Mas calma, o ninjutsu é um estilo de luta Que envolve só tá, literalmente, poderzinhos, né Então você tem aí o jutsu bola de fogo Que não é do calor, tá, de matar É, você tem outros jutsus aí, né O jutsu clone das sombras, que é o que o Naruto usa pra caralho aí E então são poderzinhos O genjutsu, por outro lado, é um jutsu de ilusão Ele usa do chakra pra criar ilusões e prender o adversário aí Na sua ilusão, na sua técnica ilusória Essas duas modalidades de luta exigem muito o uso do chakra Pra algum poder sobrenatural No caso do Rock Lee, ele não consegue usar nenhuma das duas modalidades Ele precisa usar apenas o taijutsu Que é o combate corpo a corpo, basicamente, né Ele só consegue sair no soquinho Então pro Rock Lee é aquele bagulho, né Só usa jutsu quem não se garante no soquinho E isso pode parecer uma puta de uma injustiça, né Do caralho E de fato é, assim Porque você pensa assim Pô, os cara consegue soltar raio pela mão Consegue cuspir fogo Os cara consegue fazer clone Um milhão de clones E eu tenho que sair na mão com os caras Só no soquinho e no chutinho Porra, se fosse um videogame Você ia dizer que o seu personagem é roubado, né Mas apesar de tudo isso O Lee nunca se dá por vencido E no decorrer de todo anime É mostrado que ele se esforça E se dedica muito mais Até que as outras pessoas Pra se tornar um grande ninja Mesmo possuindo essas limitações Porque afinal, tipo assim Por mais que os outros precisem treinar suas técnicas também Ele já tem uma vantagem Que é ter uma técnica O Rock Lee precisa ser duas vezes Três vezes melhor Então o anime todo mostra ele cada vez mais Treinando muito mais que os outros Enquanto os outros fazem Cem flexões Ele faz mil Duas mil Dez mil Enquanto os outros correm dez quilômetros Ele corre cem Enfim Só exemplos aí Por isso que dá pra dizer que o Lee É de longe um dos personagens mais esforçados Do anime E de todos os animes E pá, tá ligado? Por isso que ele chega até mesmo A ser chamado de Gênio do Esforço Por seu sensei Que também Não tem nenhuma técnica Ele usa só taijutsu também E é por isso que ele é tido como o personagem favorito de muita gente Porque muita gente consegue Ter aí uma relação Com o Rock Lee De espelhamento Muita gente se vê refletida no Rock Lee E no arco do Exame Chunin Da segunda temporada Do Naruto clássico Ocorre o que provavelmente Talvez seja a melhor luta Não só desse anime Mas de todos os animes Que é o Rock Lee Versus o Gaara Ao som de Link Park .MP4 Que é muito bom É uma obra-prima Da história da humanidade Do audiovisual Nesse arco aí Nessa lutinha Mais foda de todas as lutinhas Da televisão O Lee Que antes só tinha trocado Alguns soquinhos Com o Naruto E com o Sasuke E defendido a Sakura Dos ninjas da aldeia do som Ali Agora ele finalmente Tem a chance de Mostrar todo o seu potencial Todo o seu valor Assim Com um oponente A sua altura Um oponente digno Afinal As poucas vezes Que ele lutou Não foram suficientes Para expor todo o potencial Desse Shinobi Ao público A nós A audiência aqui Então ele tem a chance De lutar com o Gaara Que é Um dos caras mais foda Desse narutinho clássico Entendeu? Porém o Gaara Como a gente bem sabe Não é flor que se cheire Nessa altura Ele havia aparecido Poucas vezes E nessas poucas vezes Em que ele apareceu Foi retratado como um Genin Que é o Primeiro nível de ninja Prodígio Frio e calculista E sedento por sangue Isso é Seu passado Sequer tinha sido explorado De maneira suficiente Fato que só vai acontecer Lá na temporada 3 Na qual é revelado Aos telespectadores Que aquele saco de areia Que ele carrega nas costas Na verdade é um demônio Da areia Chamado Shukaku Que o protege De qualquer ataque E meio assim Meio independente Da vontade do Gaara Até por isso Que ele é meio Gótico Depressivo Porque tem um demônio Nas costas dele Então Lee Que é um cara Que não tem nada Além de puro esforço Possui como oponente Um adolescente Que ainda não havia Sido humanizado Inclusive ele era Um dos potenciais Vilões do Narutinho E que era dotado De um grande dom Que foi colocado nele Contra a vontade dele Mas era um bagulho Meio que nato dele Ou seja Era o dom natural Versus o talento Conseguido pelo esforço E aí rola Uma das ruas As mais fodas De todo o anime De todos os animes Do mundo Da história Da humanidade E termina Qual que é o resultado? Não sei Sim O que todo mundo esperava O Rock Lee perde Tá ligado? E esse é um resultado Mais emblemático Um dos resultados Mais emblemáticos Do mundo otaku Que é o fato De que o Rock Lee perde Por mais que o Rock Lee Tenha explorado Todo o seu limite Demandando muito mais Do que o próprio corpo dele Aguentava E se esforçando muito Pra caralho Assim Muito mais do que o Gaara Já mais se esforçou Na vida dele O Sobrancelhudo Ainda não conseguiu Vencer o garoto Da aldeia da areia E o Gaara Ele ao menos Tentou Fazer outra coisa Ele nem se esforçou Na luta Ele simplesmente Deixou O seu demônio Defender Todos os ataques Ele só precisou Esperar Uma oportunidade De atacar o Rock Lee E acabar com a luta Isso É Claro É muito triste Porque por mais que Se esforçasse Por mais que treinasse Mesmo Em momentos inoportunos O melhor Desempenho Do Rock Lee Ainda não Era suficiente Pra vencer Os movimentos Medíocres Do Gaara E esse final Por mais que não tenha Agradado Tantos fãs Do Rock Lee É o mais realista E respeitoso Possível Por quê? Porque diferente Do que muita gente prega Eu tô falando aí pra vocês Seus liberals Pedido Na nossa sociedade Atual Especialmente No Brasil Do século XXI Não existe Essa porra Chamada de meritocracia Suas conquistas Provém Do seu contexto Do conjunto De oportunidades Que você recebe Ao longo da sua vida E claro Do que você faz Pra explorar Essas possibilidades Ao máximo E Além disso De alguma sorte Apenas isso Se você pegar O Cortella Que é o grande ícone Da filosofia De Youtube Atualmente Da filosofia Pop Contemporânea Ele diz que só existe Mérito Quando o ponto de partida É igual Pra todas as partes O Lee não é capaz De realizar nenhum Nem jutsu Nem genjutsu Ele não possuía Um biju dentro dele Não tinha nenhum demônio Que dava um poder especial Pra ele E se ele não ganhou Nem lá contra o Sasuke Nem contra o Naruto Quando o Naruto Ainda era meio bosta Com que ele ia ganhar Do Gaara Dificilmente Dificilmente Ou seja Na definição do Cortella O Gaara não possui Nenhum método Por ter ganho Do Rock Lee E com isso Vários falsos concordam Pois O que aconteceu Naquela prova Classificatória Foi que colocaram O filho do Duncag Que é o O presidente Da aldeia da areia Lá Que tinha uma biju Dentro dele Tá ligado Que tinha um demônio Dentro dele Pra lutar com um garoto Que até tempos atrás Era tido como incapaz Por algumas pessoas Da aldeia A sua determinação E veemência Pra ganhar uma luta Que não foi concebida De maneira igual É o que faz dela Uma das mais excelentes E emocionantes do anime E o fato do sombrancelhudo Não ter ganho É o que a torna Ainda mais interessante E só mostra o respeito Que Masashi Kishimoto Tem com a realidade E seu público Afinal Em um mundo Em um mundo Em que oportunistas Vendem em curso Se aproveitando Da culpa Que as pessoas Têm Por pensarem Que são totalmente Responsáveis Pelo motivo Da própria Do fracasso Ou da não Realização Pessoal É muito oportuno Que um contador De histórias Fazem pra elas Ei Você pode não ter conseguido Mas não foi por falta De esforço Beleza Acontece Tudo bem Você deu o seu melhor E por mais que não consiga isso Você pode conseguir aquilo Aquilo outro Ou quem sabe Tentar novamente mais tarde O fato É que Talvez E muito provavelmente Você não seja O principal Responsável Pelo seu fracasso Outra prova De que isso é um ato De respeito De Kishimoto Com a realidade É o fato De ele mostrar Li desapontado Com a evolução rápida De seus colegas Naruto e Sasuke Na qual Naruto Em poucos meses Consegue um feito Que ele não havia conseguido Mesmo treinando muito Que é Derrotar o Neji O Neji Que era o líder Da equipe Do Rock Lee E era tido Como um dos ninjas Mais promissores Da aldeia da areia E o Sasuke Que consegue aprender Uma técnica Do Rock Lee Que ele precisou Treinar há muito tempo E o Sasuke Copiou ela Simplesmente Com um olhar Afinal O Sasuke Tem ali o Como é o nome Do bagulho doido Do Sasuke Eu esqueci O Kishimoto Poderia apenas Ter passado direto Para a luta do Sasuke Contra o Gana Na temporada 3 Mas ele escolheu Mostrar a tristeza Que o Rock Lee Sentia Ao ver Os seus colegas Se esforçando menos E conseguindo O mesmo resultado Que ele E talvez O autor do mangá Tenha feito isso Porque entende Como é duro Como é triste E importante Para a construção Do personagem Talvez o mais importante Como isso é condizente Com a realidade Mostrar esse lado Triste com a derrota E a sua obra Com isso Só sai ganhando E esse é um dos aspectos Que torna o Naruto Um anime Muito mais crível Afinal Ele conta a história Do outro lado Da moeda Ou seja As pessoas Que podem se esforçar muito E ainda assim Não obtêm O que querem Naquele momento Alguns podem comentar Que Kishimoto Não soube explorar Efetivamente As consequências Da luta Do Rock Lee Kugara Isso é O personagem Que é deixado de lado Como incapacitado E com a promessa De que nunca mais Voltar a ser um ninja Poderia ter Uma carga dramática Adicional Se o autor Tivesse sido Mais atencioso A sua cirurgia Que como dito O Petsunade Poderia levar A morte No entanto Mangaka Optou por não evoluir Tanto esse ponto Da história E resolveu simplesmente Depois de um episódio inteiro Focado no dilema De fazer ou não A cirurgia Aparecer com o Rock Lee Forte E treinando Aos poucos Como parte De sua recuperação Ora Isso não colombora Necessariamente Com o ponto Sobre o realismo De Naruto Ainda assim É bom lembrar Que estamos falando De um anime Focado por entretenimento Do público masculino E jovem E como esse desenho E como esse é um desenho Com vários méritos Não vejo porque Se utilizar desse aspecto Em especifico Para ir contra Essa tese principal Afinal É um anime E é fantástico Agora vamos falar Do tão amado Protagonista O Naruto Uzumaki Desde o começo da série O sonho do Naruto É se tornar o Hokage Que é tipo O prefeito Da vila dele Para não surpresa De todos Naruto realiza Esse sonho Tipo assim Isso só é mostrado No final do Shippuden E explorado melhor Lá em Boruto Que Vamos ignorar O Boruto Então vamos ignorar Todo esse lance Vamos ficar só Como era o tio clássico Onde ele não vira O prefeito Da vila da folha Como vários fãs Já apontaram Ele consegue isso Com uma parcela De esforço E a outra parcela Da Kurama E de seu mestre Jiraiya Eu já vi Memes sobre isso Em que afirmavam Que o Naruto Não era um pobre coitado Que era privilegiado Por ter muito chakra E ter um pai Hokage E que na realidade Não havia nada De superação No que ele fazia Claro que era um postagem De cunho humorístico Mas elas apontam Para algo muito interessante Sim O Naruto Possuía uma raposa Dentro dele Que lhe dava uma vantagem No quesito de chakra E porra Treinou com um dos seninhos lendários O Jiraiya E isso Todavia Não deslegitima A sua autossuperação Afinal Ele ainda era um órfão Odiado por todo mundo Ali na aldeia Afinal Aquele bantinho Em que ele aparece chorando Tem mais horas de terra Que muitos Personagens E que não conseguiu Controlar a Kurama A raposa de nove caudas E que no começo do anime Não era capaz Nem de realizar Um simples jutsu Multiclone das sombras Nem fazer um clonezinho decente E aí o anime é sobre isso O nosso protagonista Buscando se superar A todo custo De maneira que algum dia Ele possa se tornar Um exímio ninja E consequentemente Um grande Hokage Para isso ele faz O que todas as pessoas Deveriam fazer Mas muitas vezes não fazem Ou seja Aproveitar todas as oportunidades Que lhe dão Quem o assiste esperando Ver um garoto Que saiu do zero E deu extremamente certo No mundo ninja Só vai encontrar Decepção no caminho Isso é uma exceção E o mundo não é feito De exceções A maioria das pessoas Que deram certo Qualquer que seja O seu parâmetro Sobre dar certo Tiveram alguma mínima condição E sorte para aquilo E resolveram aproveitar Ao máximo essa condição Aqueles que não a tiveram E ainda assim Conseguiram dar certo Como eu já disse São exceções E se o mundo não é feito De exceções Não há porque o anime Também ser feito É por esses motivos Que eu considero O Naruto Clássico Um ótimo anime Sobre superação Pois não se trata De uma trajetória De condições irreais No sentido de oportunidade Ela é palpável Nem de uma história Em que todo mundo Se esforce E realiza seus objetivos É uma história Acerca da superação Em si e para si E não mérito Sobre as outras pessoas Onde algumas Pelo esforço máximo Mesmo em condições zero Alcançam o pódio Enquanto outras Que não se esforçam Não alcançam Porque assim o merecem Há detalhes e complexidades E Naruto é um anime Que respeita isso Ou seja Esses dois exemplos Tanto do Rock Lee Quanto do Naruto Mostram que a metodocracia É uma balela Tá ligado Assim A maioria das pessoas Que conseguiram chegar Onde chegaram Tiveram condições materiais Para chegar Onde chegaram Ninguém sai do nada Para conseguir Alguma coisa Tá ligado E o Rock Lee Mostra que A regra é clara Se você for um pobre Fudido Você não vai conseguir Chegar a ser um Elon Musk É muito raro E aí não adianta Vim com a história Da porra do Silvio Santos Que ele vendia caneta E ficou milionário Porque é Exceção Meu amigo A regra é que Você vai nascer pobre E você pode Estudar para um caralho Você pode Fazer vários cursos Trabalhar desde muito cedo Se esforçar para um caralho Você ainda vai perder A vaga Para o sobrinho do dono Porque é isso O capitalismo É a concentração Da riqueza Na mão de quem Já detém a riqueza Irmão É um jogo injusto Claro que eu Com isso eu não quero dizer O que você consegue Ou não fazer Tá ligado Afinal O que sou eu Para dizer o que você consegue Ou não fazer Estou tentando apenas explicar Que Naruto É baseado na superação Só isso Então não confunda as coisas E aí outra coisa Que mostra a parada do Naruto Também É sorte Tá ligado Porque você pode se esforçar Para um caralho Se você não tiver sorte Irmão Ou um Quem indica muito grande Você vai ter muito mais trabalho Você vai ter que percorrer O dobro do caminho E aí eu não quero dizer Que tipo assim Só dá certo Quem tem sorte Tá ligado Tipo assim Ah não Só dá certo Quem tem sorte Não precisa se esforçar Não cara Não Não Todo mundo Que conseguiu fazer Coisa muito foda Teve um pouco de sorte Envolvido também Não é só Por um esforço Simples E aproveitar as oportunidades Tá ligado A pira é essa também A pira é aproveitar as oportunidades Porque qual que é a pira do Naruto O protagonista né É que assim Mano Quando ele tem uma oportunidade De ir treinar com Jiraiya Ele vai treinar com Jiraiya Quando ele tem a oportunidade De ir nas missões Ele vai nas missões Irmão Por isso eu não quero dizer Que você tem que colocar Sua vida em risco Aceitar fazer coisas Que você não sabe fazer Tá ligado Porque isso aí Vai dar merda Mas assim Bicho O que eu fico mais puto É que assim Muita gente rica Como é o caso do Gaara No anime Sempre tem as coisas Muito fáceis E muito fáceis mesmo Tipo não precisa se esforçar Pra fazer os bagulho E aí Não aproveita as oportunidades Tá ligado Porque sabe Se assim Se perder essa chance O pai e a mãe Comprar outra chance Tá ligado É simples assim Agora quem só tem Uma chance na vida Pega essa chance E fala Bicho Porra É uma chance Que eu posso não ter de novo Então eu vou aproveitar Essa porra aqui E é por isso que eu fico Muito puto com o boy Um playboyzinho Porque os caras Tem muita coisa Que eles podiam aproveitar E eles tratam tudo Com um blazer Tipo Foda-se É só a mesma parada Que meu dinheiro pode comprar Ah como isso me irrita É tipo o Gaara Entendeu Ele Ah mais uma luta Foda-se Meu demônio vai resolver por mim E essa bijula O Gaara Pode ser muito bem traduzida Como dinheiro É o dinheiro que faz ele Conseguir as coisas E tal E aí essa treta aí Do Naruto Não ser sobre meritocracia Que eu acho que não é Eu gosto muito Da definição do Orcs aí Do História Utopia Quando ele fala sobre o Naruto Eu acho que Pra encerrar Eu encerraria com isso aí A mensagem de Naruto Pra mim é Você tem problemas Lide com eles E siga em frente Não é não desista Mas não desista Pra mim é uma mensagem Muito rasa Pra quem viu o Naruto Eu acho que ele fala De muitas outras coisas E eu acho um pouco rasa Resumir Naruto Não é não desista É Você tem um trauma Lide bem com isso Na melhor forma que você puder E continue Bom é isso Esse vídeo ficou bem longo Tá ligado Tipo Não sei o que eu queria Quando eu comecei Mas eu terminei Do jeito que terminou E foi do jeito que foi Foi uma experimentação Então se você gostou Já deixa o like Se você ainda não é inscrito No canal Já se inscreve Que ajuda pra caralho A gente aí Compartilha esse conteúdo Com as pessoas E tal E acompanha nossas redes sociais Aí a gente tem um podcast Também Tá no Spotify E outras plataformas De podcast A gente tem um site Que é da onde veio Esse texto aqui Pro roteiro desse vídeo E enfim Confere um dos nossos conteúdos Aí pela internet Que ajuda a gente também A gente tem o Apoia-se Apoia.se Barra Indotalks É Que lá você pode Doar quanto você puder Aí pra esse projeto Continuar existindo E a gente continuar Melhorando ele Toda ajuda é bem-vinda E é isso Vão aparecer outros conteúdos Aqui do canal do YouTube Pra você ficar assistindo aí E fica com a gente aí Que ajuda bastante também Quanto mais conteúdo Você assistir no nosso canal Quanto mais tempo você passar No nosso canal do YouTube Mais o YouTube vai ver Que você gosta E vai indicar esse conteúdo Pra outras pessoas Tá certo? Muito obrigado pela audiência Um abraço E até a próxima E até a próxima